clica aqui no maizinho para colocar a fonte na cena 1 vai colocar a captura de jogo, lembrando que o jogo tem que estar aberto na sua máquina, beleza? vamos colocar ok, vai vir em modo aqui, vai colocar janela específica em janela aqui você vai colocar o jogo que está aberto, que é o Hearthstone que está aberto aqui na minha máquina vocês podem ver aqui você segura o shift e clica nessa bolinha e vai entender cena 1 que vai estar aqui, a gente vai colocar as fontes, no caso clica aqui no maizinho para colocar a fonte na cena 1 vai colocar a captura de jogo, lembrando que o jogo tem que estar aberto na sua máquina, beleza? vamos colocar ok vai vir em modo aqui, vai colocar janela específica em janela aqui você vai colocar o jogo que está aberto, que é o Hearthstone que está aberto aqui na minha máquina vocês podem ver aqui você segura o shift e clica nessa bolinha e vai redimensionar ele, está vendo? pronto, deu a tela aqui certinho, né? agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai colocar a nossa facecam mais a nossa overlay, que é a nossa moldura, beleza? então vamos lá clicando mais em de novo agora você vai vir em imagem, né? a gente vai colocar a moldura primeiro vai clicar em localizar como está aqui, já está na minha pasta só selecionar e dar ok apareceu aqui, né? essa é a minha moldura vamos dar ok seguro o shift vem nessa bolinha aqui tá? lembrando tá? E aí O dano é que tem que deixar ela selecionada aqui ó Clica na imagem Ficou vermelhinha né Então você vem aqui ó Segura o shift Clica Positivo de captura de vídeo E dá o pessoal quando eu sou eu Sou o jogo Beleza E vamos fazer uma jogatina rapidinho Pra vocês verem como é que vai ficar Beleza Tenho que proteja E aí 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 E aí